Outra vez o juiz mandando seguir, o Cuca fica louco ali ao lado do campo querendo o pênalti. Lançamento para o Magno Alves, saiu o goleiro cara a cara, Magno Alves pode pintar o gol, Fábio em cima dele, Fábio! Fábio evita o gol! Tava cara a cara o Magno Alves, era ele, o goleiro e o gol. E o Fábio com o tapinha evitou o gol do Magno Alves, olha lá, ele tentou o drible, o Fábio rascou na bola.